Américo Martins está com a gente, Américo, ontem acompanhamos o pronunciamento do governador Rondé Santos, republicano, também acompanhamos o pronunciamento de Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, democrata, isso tudo acontecendo há menos de um mês das eleições nos Estados Unidos. Qual será o impacto nessa corrida pela Casa Branca a depender da resposta das autoridades, Américo? E vale lembrar aqui o contexto de outras tragédias nos Estados Unidos, por exemplo, o furacão Katrina, que quando atinge o país, traz uma queda de popularidade para o então presidente George W. Bush. Pois é, Carol, muito bom dia para você e para todo mundo que nos acompanha aqui no Novo Dia. Você lembrou muito bem, Carol, esses impactos negativos que respostas, quando são mal dadas a essas tragédias, acabam gerando para os governantes. E nós estamos há quatro semanas, menos de quatro semanas, para ser mais preciso, das eleições do dia 5 de novembro. Então, qualquer coisa que aconteça nos próximos dias e semanas, daqui para frente, vai ter algum impacto nas eleições. Ontem, a Kamala Harris já demonstrou preocupação com relação a isso, dizendo que ela teme que o ex-presidente Donald Trump tente usar o furacão Katrina contra ela, criando alguma eventual fake news. Isso porque, obviamente, o Donald Trump tem um longo currículo aí de usar a desinformação na campanha. Ela já alertou com relação a isso e teme que o Donald Trump faça uso disso. Mas, no final das contas, Carol, tudo vai depender, obviamente, do impacto desse furacão, que é o mais forte das últimas décadas nos Estados Unidos, e de como as autoridades vão reagir. Em tese, nós teríamos um equilíbrio aqui, porque o governador Ron DeSantis é um republicano, ele é também responsável pela segurança das pessoas e pela ação de resgate logo depois da chegada do furacão, mas nós, obviamente, também temos um governo federal que é democrata. Na prática, para o imaginário do americano, a responsabilidade é sempre do governo federal. Sempre, qualquer problema nas atividades de resgate, nas atividades ali de reparação dos danos logo na sequência do furacão, acabam caindo no colo do presidente de plantão, como aconteceu justamente na época do furacão Katrina. O então presidente George W. Bush nunca se recuperou na sua popularidade daquela trágica resposta. Demorou semanas, foi complicadíssima a resposta das autoridades federais, o que criou muitos problemas e criou uma má vontade enorme com ele, por conta da falta de aptidão ali, vamos dizer assim, das autoridades responsáveis por tentar ajudar na recuperação e nas pessoas que foram afetadas naquela ocasião. Se algo parecido com isso acontecer nesses primeiros dias, logo depois da chegada do furacão, certamente isso vai ter um impacto e será um impacto maior sobre a administração do Joe Biden, que está no finalzinho do seu mandato. E ele, obviamente, é um dos principais aliados da Kamala Harris. Então, qualquer problema nesse sentido pode afetar, sim, a candidatura da Kamala Harris. E aí, o ex-presidente Donald Trump aparece como um franco atirador. Ele não tem uma responsabilidade direta nisso. Se algo acontecer, ele vai se colocar, obviamente, junto às vítimas, às pessoas que foram afetadas e vai apontar o dedo, certamente, à dupla Joe Biden e Kamala Harris, já que ela é a vice-presidente dos Estados Unidos. Então, os democratas estão torcendo, um, para que os estragos não sejam muito grandes e, dois, para que os departamentos responsáveis respondam à altura e rapidamente, logo depois da passagem do furacão. A conferir o desenrolar, porque temos a previsão de que o furacão atinja a Flórida na noite de hoje, na categoria 3. Nesse momento, o furacão ainda está na categoria 5, que é o patamar máximo na escala. A gente, inclusive, traz as imagens, Américo, não sei se temos, exatamente da evolução da tormenta. Nesse momento, é furacão de categoria 5, com ventos de mais de 250 km por hora. Essa imagem ao vivo, imagem de satélite, já dá aproximação, nesse momento, do furacão Milton, em direção ao território dos Estados Unidos. Vai atingir, principalmente, a cidade de Tampa, na Flórida. E aí, a explicação. O furacão, que está na categoria 5, deve perder força, cair para a categoria 4, por conta do esfriamento das águas, depois para a categoria 3 e, assim, deve atingir o solo nos Estados Unidos. Lembrando que o que permite essa intensificação do furacão é justamente o aquecimento das águas do Golfo do México. Conforme essa água esfria, aí há uma diminuição dessa categoria do furacão Milton. Traremos toda essa explicação em detalhes para você, ligado aqui no Novo Dia, com a meteorologista Eloísa Pereira, que estará conosco, trazendo toda a explicação do que está acontecendo nesse momento, relatos de brasileiros que estão nesse momento lá na Flórida. Patrícia Maldonado também vai trazer para a gente os relatos que ela vai colhendo lá dos moradores da região, bem como Américo Martins, trazendo a leitura política de tudo isso que está acontecendo.